Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura um homem que, de dentro de uma caminhonete, atirou para tentar matar outra pessoa. O caso foi registrado no bairro Vila Bretas, próximo à linha férrea. O Ivan Duarte está chegando aqui para contar a complementação desse caso para a gente. Boa tarde, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem ao nosso Balanço Geral. Essa tentativa de homicídio aconteceu na rua Coronel Roberto Soares Ferreira, bem perto da linha férrea, ali no bairro Vila Bretas, Nico. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o atirador estava em uma caminhonete prata e que os disparos foram na direção de uma outra pessoa com quem ela tem desavenças. A vítima, Nico, foi identificada. É um homem de 39 anos de idade que não chegou a ser atingido, Nico. E o estranho nesta ocorrência toda é que ele não quis contribuir com a investigação da Polícia Militar e optou por não repassar informações. Mesmo assim, os militares foram em busca, ouviram relatos de pessoas que moram onde o crime aconteceu e tentou identificar as características deste suspeito para localizá-lo, mas ainda sem sucesso. Outra tentativa dos policiais militares foi, aliás, encontrar imagens das câmeras de segurança que pudessem ter flagrado a cena do crime que aconteceu por volta de 3h55 da tarde, mas também sem sucesso, Nico. Portanto, a polícia ainda procura o autor destes disparos no bairro Vila Bretas e quem tiver alguma informação pode repassar através do Disque Denúncia, né? A ferramenta da Polícia Militar que o Roberto Tomás citou agora há pouco e que a pessoa pode ligar tendo alguma informação. A identidade vai ser preservada. Os números são 181 e 190. Nico. Obrigado, Ivan. São duas ferramentas imprescindíveis, né? Para ajudar a segurança pública a finalizar alguns casos, né? É, é.